Hoje eu vou falar do taxade, que é a mistura de taxa com a idade. A única coisa que serve o nosso ministro da Fazenda é criar taxa. Já criou taxa para exportação de petróleo, já criou taxa para gasolina, já criou taxa para as casas de aposta, já criou taxa para os jogos eletrônicos e agora, colega Eduardo Bolsonaro, taxa para a importação da Xim e da Xopi. Ou seja, eles estão resolvendo o problema através da criação de taxas, ao invés de baixarem as taxas aqui no Brasil.